Presta atenção, você que tá aí agora, ele, figura que ficou famosa em todo o YouTube, nesta semana, última, penúltima na realidade, penúltima semana de setembro, ele lançou um áudio muito polêmico, um áudio que deixou vocês de cabelo arrupiado, teso, cabelo do Fufu teso, a maioria dos brasileiros ficaram assim, igual a Nazaré Tedesco, fazendo aqueles cálculos cabriocárquicos da Nazaré Tedesco, vocês ficaram encafifados, queimaram muito fosfato, ele, que ficou famoso em toda a internet, o Luiz, que fez aquela análise cabriocárquica da CG-160 Harleys, ele mandou um áudio novamente, então vamos ouvir com atenção, porque senta aqui, lá vem a história. Fala, Chico, beleza? Oi, Luiz. Beleza. E aí, lindão? Famoso, hein? Famoso, hein? Famoso, Chico, tô mandando dois áudios, o primeiro é pra... O segundo, na realidade, é pra falar uma pergunta mesmo séria minha. Opa! E a... O primeiro é pra soltar mais uma bomba, né? Eita, zorra! Mais uma bomba... Pera aí, pera aí! ...do garoto que quase fez o... Pera aí, pera aí, calma! Rapaz, pera aí, chega de bomba! Um, dois, três... Mais uma moto quebrada, Maria... Um, dois, três... Esse é o Ricardo! Pera aí, produção, esse é o Ricardo, calma, calma, né? Ele não, esse é o Luiz, o Ricardo, calma. Ô, ô, Luiz, mais uma bomba, pelo amor de Deus! Segura aí, você que tá assistindo, presta atenção, o Luiz foi o que falou aí das... Da cultura da CG160, se você não percebeu, é o Luiz que falou da cultura da CG160, que entrou na sua mente. Na minha não entrou, não. Mas, ó, presta atenção, vamos ouvir qual é a bomba. Ô, Chico Sepúlveda, aceitar e assinar o Tratado de Versalhes com a Ronda. Pera aí, ó, aí calma. Tratado de Versalhes com a Ronda vai ser rompido. Não tem essa não, entendeu, amiguinho? Eu vou passar a linha Marginô e vou invadir a França. Não tem essa não. Eu vou passar por cima. É fácil passar a linha Marginô, nem funciona mais, entendeu? Já passo por cima, invado a França e já ganho tudo. Entendeu? Vamos ouvir aqui, vamos continuar. Sai pra lá, rapaz. E bom, Chico, antes, eu queria mandar um beijo, um abraço pra você e pra galera do canal. Beijo, Luiz, seu lindo. Você, principalmente, teve o maior respeito comigo. Você é um lindo, Luiz. Compreensão, carinho. E eu fiquei muito contente com isso. Eu ouvi os comentários do vídeo passado. Teve muita gente que ficou a favor, outras pessoas ficaram contra. E eu queria mandar um beijo pra ambas as partes. E queria só falar que eu não culpo a galera ter um pensamento contra a Titan 160, porque, querendo ou não, é uma moto, é uma josta de uma moto, né? Como diria você. Uma trozinha de plástico. Não acho que a moto é boa, não acho a moto recomendável. Tanto que eu não tô falando da cultura da 160 pela 160. Porque, por mim, essa moto descontinuava. A questão mesmo é que a Titan 160, ela esquece a moto, esquece o problema que a moto tem. Quando você fala da Titan 160, ela tornou uma marca aqui em São Paulo, entendeu? E quando você fala que a 160 é moto de noia, ou moto de bandido, alguma coisa... Eu não falei, não. É discriminar. Ele fala de vocês, tá? Como eu ouvi um outro comentário no vídeo, falando que a Titan 160 era, as montadinhas, era um bando de moto roubada. Também não concordo, não. Feito com peça de moto roubada. Não concordo. E eu acho que isso é discriminação e acho que qualquer cultura, independente de seu peso social, ou independente dos seus defeitos, eu acho que qualquer cultura... E não tô falando só da 160, não. Tô falando de cultura em geral. Acho que toda cultura merece seu respeito e seu reconhecimento. Concordo. Assim como a Harley. Na Titan 160, eu vi um outro comentário de um rapaz falando que a Titan 160 só vendia muito porque ela era barata. Se fosse assim, tinha muita moto aí que tava dando banho na Titan 160. Ela não é barata, não. A DK 160, que é a cópia da Titan 160, a cópia melhorada da Titan 160, estaria dando um baile de vendas. A Factor, por si só, a Yamaha, e eu sou chuchu lover, sou apaixonado por Yamaha, estaria dando um banho na 160. Dominar 160, dominar 160, estaria dando um banho na Titan, mas a questão não é ser uma moto boa e barata, e sim a cultura 160. E é basicamente você igualar funk e rock. O rock, ele... o funk e rock na questão da Harley e da Titan. O rock, se encaixando na Harley, ele é mais antigo, é uma cultura que vem lá de trás, e é uma cultura que tá pelo mundo todo. Já a Titan 160 é uma cultura mais recente, como o funk é uma cultura mais recente. Sim, eu acho que o funk é cultura, pode ter seus defeitos, assim como a Titan 160 tem seus defeitos. Eu acho que o funk também tem seus defeitos, de tudo, inclusive, às vezes tem defeitos de português, defeitos de batida, mas é uma cultura legal. Eu gosto do funk, eu acho legal, por mais seus defeitos. Concordo. E é uma cultura recente, é, é um nicho pequeno aqui no Brasil, que tá se popularizando cada dia, é. Só que não deixa de ser uma cultura. Eu concordo. E é isso que eu brigo. Esse menino é legal, cara. Não pela moto, mas sim pelas pessoas que gostam da moto. É isso, menino. Porque é acreditado, né, Chico? O que seria do amarelo se todo mundo gostasse do vermelho, né? É isso, cara. Bom, é só isso, só queria soltar mais uma bombinha aqui no canal, mas enfim, Chico, um beijão. É um lindo. E eu quero ver a saga Motorzinho de Plástico. Será? Será que vai acontecer a desgraça? Quero ver você lançando uma Titan 160 Zero, mostrando os defeitos, mostrando a junta de cabeçote vazando. Ah, mas será? Vale a pena, pô? A barulheira da... A barulheira de batedrã de caldo de cana batendo pela moto esquentar. Será que vale a pena comprar? Eu quero ouvir, eu quero ver essa série. Será? E aí, vocês querem? Palmas para o Luiz. Menino Luiz, a linda. É o amorzinho, Luiz. Primeiro que eu quero dizer para o chat, aí o chat todo, vamos tudo para o inferno. Povo do chat. Viu? Vocês vão tudo para o inferno, vocês povo do chat e tudo aí, tá bom? Vão tudo para o inferno. Os comentários de vocês. Gente, o Luiz, desde o primeiro áudio, eu só não concordei quando ele falou algumas coisas da CG assim. Eu disse, ó, não recomendo. A moto continua uma bosta. Uma bosta. Mas eu entendi o ponto do Luiz. Meus amores, prestem atenção. Vocês estão assistindo aí. Vocês têm que entender o que o Luiz está falando. Ele foi claro. Teve gente que entendeu o que o Luiz está falando. E hoje ele só está reforçando o que ele deixou claro lá. Para mim ficou claro o que ele disse. Mas vocês são tão preconceituosos com o motor de plástico que é uma bosta. Mas vocês não entenderam o cerne da questão que o Luiz levantou. Por isso que naquela análise que o Luiz fez, a resenha que ele fez, ótima por sinal, ele deixou claro que, bom, é uma cultura. E aí vocês são muito preconceituosos. É verdade, gente. Muita gente dizendo que as montadias são peças roubadas. Não é verdade. Não vamos generalizar. Não vamos generalizar. É muito feio isso. Ficar generalizando. É sério. É muito feio ficar generalizando. Porque tem muitos jovens que trabalham. Gente, vamos lá. Vocês que estão aqui comigo, vocês não gostam de preconceito. Muitos de vocês compram motos fora das binárias. Vocês não querem esse tipo de preconceito. Então, por que vocês vão condenar um jovem que está lá? Tem muito jovem, galera. Eu não estou falando isso para ficar de boa com os CGZeros, não. Não estou. Não estou mesmo. Eu estou querendo ser justo com a galera que gosta dessas bostas, pô. E tem muita gente que gosta dessas motos. E está tudo certo. Tem muita gente que gosta de Harley. E tem gente que acha Harley lixo. Porcaria. Então foi essa conexão que o Luiz, o menino Luiz, que é maravilhoso, ele fez essa conexão. E se você não entende, se esforça mais. Tem gente que vê moto custom como porcaria. Tem gente que vê moto speed como dinheiro jogado fora. Pagar um valor desse, pega um carro. É verdade, gente. Tem pessoas que olham assim, uma moto. Cara, eu vou pagar cento e tantos mil reais numa moto dessa? Eu prefiro pegar um carro. Gente, se você parar para pensar, tem moto esportiva que é preço de um carro que não faz sentido para algumas pessoas. E é por isso que vocês têm que entender as óticas e sermos democráticos. Eu não estou falando isso para agradar bolhas. Eu estou falando para a gente poder abrir a mente. Então o que o Luiz falou, ele relativizou de uma forma que realmente me deixou igual a Nazaré Tedesco, fazendo os cálculos tudo lá. É sério. Então tem a galera das montadinhas e eu não vou generalizar. Eu não vou seguir nesse preconceito feio. Eu vou usar a palavra feio mesmo, fica parecendo um tio falando para você, é feio. Mas é feio. Parem, pensem. Tem muita gente, ah, é coisa de ladrão mesmo, é coisa de peça roubada. É feio, gente. Tem muito jovem em São Paulo que trabalha duro, ganha pouco. E o que pode comprar, mesmo que seja da pior forma possível, entrando em consórcio ou comprando sem entrada e se encalacrando, mas é o que ele pode fazer nas limitações dele, seja limitação por não ter conhecimento de educação financeira ou por não ter conhecimento. Aí ele faz esses tipos de práticas, que eu já fiz também. Eu tenho certeza que outras pessoas fizeram. E por que a gente vai condenar? Está errado, mas essas pessoas às vezes não tiveram acesso ao conhecimento. E é por isso que a gente tem que ser empático muitas vezes. E é esse o papel que o Luiz fez, eu tirar esse preconceito. Então por que vocês não podem pensar assim também? As montadinhas, elas são motos das CGs e que os meninos, eles compram peças, pode ser paralela, pode ser original, pode ser de sucata legalizada. E eu não vou aqui levantar a bandeira dizendo, é roubada. Porque está errado, gente. Eu não posso generalizar. Tem muito menino que trabalha e vai lá na loja, compra uma peça paralela, paralela que eu falo não original. Por exemplo, uma coisa que muitos fazem. O cara tem uma... Pode ter uma Saara, pode ter uma XRE antiga. Muita gente faz isso, tá? É uma XRE. Ou tem uma Lander e bota aquele farol da GS, da BMW. Que é um farol legal. Inclusive eu tenho esse farol aqui. É um paralelo. E é um farol bonito. Então a galera tira e bota. Tira das motos originais e bota da GS. Por que o cara não pode fazer isso? Vai lá na loja, pega um paralelo, bota lá o adaptador e bota na CG. Qual o problema? Qual o problema? Se ele quiser botar uma roda de liga leve numa CG que está com roda raiada, qual o problema? Ele foi lá e comprou. Se ele quiser montar, o Lucas está dizendo porque dá multa. Verdade, Lucas. Mas dependendo do tipo de alteração, não dá multa. O farol só dá multa. Desculpa. O retrovisor só dá multa se botar o menor. Esse retrovisor não dá multa. Tá, Lucas? Um beijo, lindão. Não dá multa, não. Porque ele não é aqueles retrovisores que são totalmente inviáveis. Esse da GS é a mesma dimensão do da GS. Não tem nada de ilegal. O que eu estou falando é que a galera das montadinhas, elas fazem adaptações de motos que têm a mesma legalidade. Eu não estou falando de colocar peças que vai gerar multa. Tem muita gente que faz as montadinhas e que fazem essas adaptações. Porque é o que dá, gente. É o que eles têm. É a realidade deles. Em relação à cultura do que ele falou, é aquela cultura da galera que quer comprar aquelas motos. É porque é a realidade deles. Agora, se eu concordo ou não que a moto é boa, é óbvio que eu não concordo. A moto não é boa. Mas tem um monte de gente, como eu disse e como o Luiz disse, compra Harley. Gosta de Harley. Aí tem gente que olha Harley e fala assim, gente, não faz sentido você comprar essa moto. Ela não faz curva. É pesada. Bebe pra caramba. Esquenta pra caramba. E é cara. E as peças são caras. Pra que você compra uma bosta dessa? Aí o cara fala, porque me dá prazer. Não se explica. A estupidez é inexplicável. Eu gosto de Harley. Não serve pra nada, galera. E aí quando o Luiz me deu esse Choryuken de fogo, um combo, eu entendi. E talvez vocês não entendam. Eu espero que agora, nesse repeteco, do Luiz, do menino Luiz, que é um lindo, vocês entendam de uma vez por todas. Ele não tá elevando a CG ao topo da cadeia. Ele tá simplesmente explicando um movimento. Que por mais que a gente não goste, esses movimentos, eles ocorrem no Brasil, tá? E alguns movimentos, eles são criticados no início. É verdade, tá? E acabam virando uma cultura. É sério, galera. Por mais que a gente odeie isso, porque eu odeio essa moto, do jeito que ela tá hoje. Eu não odeio a 150. A CG 150, eu não odeio. A 125 varetada, que é um tanque de guerra, eu não odeio. A 150 carburada, que é um tanque de guerra, eu não odeio. A 160, eu odeio. E como eu falei, eu não quero me vincular, eu não quero vincular a minha imagem. Hoje eu tava falando com o meu irmão Ricardo, e eu expliquei pra ele a questão de eu ter recusado o convite da Honda, que eu agradeço muito ao time da Honda, que eu mando meu beijo, de verdade, pelo convite que eles fizeram pra um lançamento da brosta. O lançamento não, o teste, né? Eles vão botar a brosta no barro, fazer um off-road, vão chamar os influenciadores de Zerda pra ir lá pro biscoito. Eles me convidaram. E eu não quis vincular a minha imagem. Por quê, gente? O que eu expliquei pro Rick, eu fecho minha resenha explicando por que eu não aceitei o convite da Honda. Não foi uma arrogância da minha parte, de forma alguma. Não foi pra tirar onda, pra fazer aqui, dar uma de porreta pra vocês. Não foi isso. O que que... Qual foi o caso? É que eu não quero misturar e vincular a minha imagem à imagem de uma moto que eu não acredito. Se fosse qualquer outra moto da Honda, com exceção desse motor 160, eu iria. Sem problema. Tanto que eu disse, poxa, não me convidaram pro da Tornado, que eu adorei. Não me convidaram pro da Saara, que eu adorei. Mas me convidaram pra dar brosta. Por quê? Porque é estratégico pra eles vincular a minha imagem a uma moto que eu critico. E a um motor que eu critico. Por quê, gente? Pra fechar mesmo. Porque uma imagem vale mais do que mil palavras. Muitos de vocês falaram assim, Pô, tio Chico, a gente queria ver você lá descendo o sarrafo no motor de plástico, lá na casa da Honda, descendo o sarrafo falando mal da moto. Mas, gente, palavras, elas se perdem. Mas a imagem fica. E foi isso que eu falei pro Ricardo. Quando a gente vincula a imagem, é isso que fica marcado, indelével, na mente de vocês. Tio Chico foi lá pra Honda e se vinculou à moto que ele mais critica. Mas a maioria das pessoas não vão ouvir o que eu disse. Que o motor não é durável. Tudo que eu disser ali não vai valer de nada. Porque as pessoas vão fazer o corte, vão distorcer, descontextualizar o que eu disse e vão pegar a minha imagem e vão dizer assim, Biscoiteiro, só foi oferecer o biscoito que ele tanto reclamou, tá lá na Honda. Aí, montado na brosta, fazendo o teste. Tá aí. Então, uma imagem vale mais do que mil palavras. E eu aprendi isso, estudei, vivi isso por 22 anos como publicitário. Eu sabendo disso, sabendo onde as cobras dormem, vocês acham que eu vou cair nessa? Eu não vou. Não vou me vincular a um produto que eu não acredito. Todos os produtos que eu me vinculo, eu acredito. E nessa Honda não me fisgou. E não vai me fisgar. E é só por isso. Então, eu quero mandar um beijo aqui, especial, ao menino Luiz, que é um lindo, inteligente, gentil, respondeu, explicou. E eu espero que agora, novamente, vocês entendam o ponto do Luiz. E entendam o ponto das pessoas que compram essa moto. Eu entendo. Eu não concordo. Mas eu entendo. E a gente vive num mundo democrático. Num país democrático. Mundo não. Num país democrático. E é isso, tá? Viva a democracia. E viva a estupidez. Montadinha é uma realidade. Vai tomar toda a cidade. Sei que não tem lógica. Agora tem um grupo. A lei logo vai chorar. Com cala e coração. A minha CG toda equipada. Deixe todo o preconceito pra trás. É agora. Lova esse de fato que você faz. Pra tirar a sua raqueta. Do preconceito de vez. Você pode ou não pode. Não olha pra trás. Minha CG vai estalar. O destino é inseto. Mas ela encara do jeito que dá. Motor é de plástico, sim. Não ligo se ela vai parar. A sua também vai. Incomodou. Sua forma de pensar. Vai ter grupos e jaquetas com CG. Já que você pode. Então é trouxa como eu. O cartilho pegou. Calma, vai piorar. O estradeiro vai mudar. Montadinha é uma realidade. Vai tomar toda a cidade. Sei que não tem lógica. Agora tem um grupo. Além, Lover vai chorar. Cai coração. A minha CG toda equipada. Deixe todo o preconceito pra trás. É agora. Lover, enche de marca. O que você faz? Vai tirar a sua jaqueta. Do preconceito de vez. Você pode ou não pode. Não olha pra trás. Minha CG vai estalar. O destino é incerto. Hoje não. Mas ela encara do jeito que dá. Motor é de plástico, sim. Não ligo se ela vai parar. Hasta lá. O também vai. Incomodou. Sua forma de pensar. Vai ter grupos e jaquetas com CG. Já que você pode. Então é trouxa como eu. O cartilho pegou. Calma, vai piorar. O estradeiro vai mudar. OAK FOR�. Música AL na ér주세요. Música 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 Obrigado.